Duas cidades da região ficaram entre as melhores colocadas no IOEB, um índice de oportunidade de educação brasileira. Veja agora na reportagem quais cidades são essas e como é o ensino nesses municípios. Centenário fica a 370 quilômetros de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. A cidade tem uma população de 3.070 habitantes e 90% da economia vem da agricultura. O município ficou em quarto lugar no ranking nacional do índice de oportunidade da educação brasileira e em primeiro lugar no Rio Grande do Sul. Aqui tem apenas quatro escolas, duas municipais e duas estaduais, que contam com 46 professores para atender os 470 alunos, desde as séries iniciais até o ensino médio. Essa escola estadual, por exemplo, fica no interior da cidade e tem só oito estudantes e uma professora. Todos eles, de diferentes séries, ficam na mesma sala. E para enfrentar os desafios com a infraestrutura, os pais dos estudantes é que fazem a manutenção da escola. É um pouco difícil, mas a gente vai fazendo tudo na medida do possível. Enquanto os alunos trabalham, a gente vai dando atividade para uma série e depois para outra, deles um ajudando o outro se for preciso, porque teve épocas que eu até fazia até a merenda. Eles, estando toda a série junto, eles estão tendo complemento. Uma série está fazendo uma atividade, de repente alguém tem a dificuldade, então ele vai acompanhar, pegando atividade das outras séries mais adiantadas. Aqui nós, os maiores, ajudam os menores, ajudam a profe. Fizemos as coisas, tipo limpeza, quando eram os livros, essas coisas, tudo nós fizemos. Gostar de ensinar é o que também estimula a Margarete. Ela tem mais de 30 anos de carreira como professora e é diretora dessa escola de educação infantil. Acho que é o amor que todos os professores profissionais têm por todas as crianças, assim, é o seu trabalho, de todo dia, assim, vir com amor, emoção, assim, vir fazer o seu trabalho. Em centenário, não existe fila de espera para a educação infantil. E todos os alunos têm transporte escolar. Esse é um resultado de muito trabalho, comprometimento, responsabilidade, paixão pela educação e com muita emoção, é claro, que nós trabalhamos todos os dias, sem deixarmos para amanhã. Se faz tudo hoje, aqui e agora, o mais intenso possível. O IOEB, Índice de Oportunidade de Educação Brasileira, avaliou indicadores como a qualidade dos professores, tempo de jornada das crianças na escola e experiência dos diretores. Viadutos também fica no Norte Gaúcho, a 400 quilômetros de Porto Alegre. Ficou em quarto lugar no Rio Grande do Sul e vigésimo sétimo no país. O município tem uma população de 5.633 pessoas. O polo econômico vem da indústria da erva mate. Na educação, também são quatro escolas, duas municipais e duas estaduais. 75 professores para atender mais de 770 alunos. Aqui em Viadutos, o aluno que estiver indo mal em sala de aula, no turno inverso, tem reforço escolar. Também são oferecidas aulas diferenciadas como natação e música. Nossa escola tem uma presença muito ativa das crianças. Eles quase não faltam aula também. Talvez esse seja um dos diferenciais com que faz com que os alunos atinjam esse resultado no final do ano. Acreditamos que são alunos comprometidos com a educação, levam a sério os estudos, família muito presente, muito parceira da escola. E com certeza a qualificação dos nossos professores. Isso sem sombra de dúvida, vestem a camisa comprometidos com a educação. Nós temos o reforço no outro período, como se fosse da tarde, que é o estudo de manhã. E na questão dos esportes, nós temos o Slackline, um novo esporte que nós tivemos aqui esse ano no colégio. E durante o recreio que nós temos, nós temos a cesta de basquete, nós temos a mesa de pingue-pongue e uma vez por semana nós temos o Xbox. Professores qualificados, sempre preocupados com o nosso aprendizado. O professor de educação física também traz esportes, procura sempre trazer esportes novos, como o Futsac, surgido há pouco tempo. Durante o ano letivo também são realizadas atividades diferentes, como o dia do estudante, o show de talentos. Mas aqui, o que fez a diferença no ensino foi o aumento no plano de carreira dos professores, em quase 50%. A questão financeira aliada à questão da qualificação é muito importante. E nós, acreditando nisso, investimos pesado na questão salarial dos professores com respeito ao seu plano de carreira. Eu acredito que todo profissional que é bem remunerado desenvolve bem e muito melhor as suas atividades. Mas o município também enfrenta dificuldades no repasso de verbas para as duas escolas estaduais. Sem manutenção, a infraestrutura compromete o desempenho escolar. Seja em viadutos ou em centenário, o segredo para a educação de qualidade está no comprometimento de todos. Então, é um trabalho sério, realizado por todos os profissionais. Inclusive, esses profissionais são graduados, são preparados para estar em sala de aula e realmente trabalhar, fazer um trabalho adequado com os seus alunos. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.